Olha só pessoal onde eu estou aqui, sempre quando eu passo aqui pessoal eu fico encantado com a organização aqui que simplesmente um show a parte aqui. Estou falando de quem decidir a confecções pessoal, modas, ensaias. A partir de 10 reais vocês estão comprando ensaias com a gente aqui. Diretamente do Calçado Amiga Raja, o Setor Verde, Santa Cruz do Capareba, interior do meu Pernambuco. O telefone nosso está bem aqui, olha só. 81 Pernambuco, 9 na frente, 97, 51, 62 e 63. Vem para cá para tu ver a variedade, temos aqui uma toela grande e temos a de 10 reais que é essa daqui. Olha só que legal, bem bonito mesmo aqui, show de bola, olha só. Essas aqui pessoal estão no valor diferenciado de 17 reais mesmo. 17 reais, olha só, que legal. E temos essa aqui diferenciada, eu adoro essas coloridas, olha só que legal. Essas estão de 12 reais pessoal, um preço bom demais, nossa marca aqui, nossa filha decidir, show de bola. E temos o short de couro a 12 reais, olha ele aqui, show de bola. Só tem ele preto amanhã. Só trabalho com ele preto. Pronto, muito bem. E esse daqui também de 10 reais. De 10 reais isso aí. A numeração dele, olha aí. Ele é tamanho único, do vestido 36 a 42. Vestido 36 a 42, tamanho único, muito bem. Tem saia de couro também. Pessoal, olha, temos saia de couro, olha só essas saias aqui. Cadê ela, mostra ela aí. Ela aqui. Olha só, show. Ah, tô vendo, já peguei. Saia de couro aqui pessoal, de doce também. Muito legal, show de bola. Amém, que tecido é esse, dessas sainhas coloridas? Montaria. Montaria. Borgorinho, né? Muito bom. Eu trabalho com ela e tenho que fazer. A partir de quantas peças para envio para excursões? 10 peças. 10 peças. Excursões, transportadora. 10 peças. A senhora faz correus? Não. Correus não, né? Pronto, beleza. Então, beleza, tranquilo. Pessoal, então tá aqui, ó. Um vídeo curto, simples, rápido, mas direto. Cidinha, confecções, moda, ensaias. Telefone é 81 Pernambuco, 9 da frente, 9751, 62 e 63. Pessoal, a gente tá também lá na Altas Horas, na Rua N, o box lá é o 03. E aqui no Calçado Mídia Raio, Setor Verde, Rua Peala 2, o banco aqui é o 21 ao 22, tá bom? Então tá entrega aí agora com você. É só ligar pra gente. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, escreveu através desse contato pra ligar o carinho aos fornecedores. Leve assim pra quem tá começando, montar o seu lote, ganhar o seu dinheiro. E é claro, ligar pra gente sempre, como eu sempre falo, a rentar o Dubai das confecções. Quer ganhar dinheiro? Você liga na gente. Olha, a gente sai aqui, o comprador já chegou pra comprar aqui, ó. Tá vendo? Show de bola, cuida.